Eu tenho um link, tenho um link, tenho... Oi? Mayara? Mayara Rocha? Eita, ex-parlamentares... Eita, peraí, Mayara, Mayara, boa noite, minha linda e maravilhosa. Conte tudo, não esconda nada. Oi, Siqueira, muito boa noite pra você, pois é a Justiça do Amazonas absorveu os irmãos Carlos e Fausto Souza por suspeita de associação para o tráfico de drogas. Essa decisão saiu nesta segunda-feira, os réus foram absolvidos por insuficiência de provas. Segundo o relator do processo, não existem provas ali robustas de que os denunciados se uniram com o tráfico. Essa denúncia foi ajuizada em 2009, logo após o depoimento do policial Moacir Jorge Pessoa, mais conhecido como Moa. A partir daí, uma força-tarefa foi criada para investigar essa suposta organização criminosa, envolvendo os irmãos Coragem. De acordo com o que foi apurado, os mesmos usavam a influência de parlamentares para facilitar o tráfico de drogas e também para eliminar desafetos. Essas primeiras denúncias apareceram em 2008, com a prisão do ex-policial, o Moa, que declarou trabalhar como segurança para o falecido deputado Wallace, irmão de Carlos e Fausto Souza. Só que o Moa foi morto em 2017, durante uma rebelião que aconteceu no Compage. Agora, voltando para 2009, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra os réus, mas a primeira vara aí da Câmara Tribunal de Justiça do Amazonas deu provimento de apelação para absorver esses réus, que não inclui somente os irmãos Coragem, mas também outras quatro pessoas que possivelmente participavam desse esquema. Conforme os autos, nem o inquérito policial e nem o Ministério Público Estadual trouxeram provas ali necessárias para a condenação desses possíveis envolvidos. E após a sustentação oral das defesas dos acusados, o relator rejeitou todas as preliminares das nulidades suscitadas. Agora, esse relator do processo afirmou no voto dele o motivo dessa decisão. Ele entendeu que a posição da defesa merece seguir adiante em razão dessa insuficiência de provas aí que foram relatadas pela acusação. E tem um trecho aqui muito importante em que ele cita e que ele fala a respeito dessa decisão dele por falta dessas provas. A tese sustentada por ele se baseia no princípio jurídico que foi utilizada pelo juiz, que é o indúbio pró-réu, que significa, na dúvida, a favor do réu. Ou seja, 12 anos depois aí desse início de investigação, agora esse caso foi encerrado. Os irmãos Coragem, juntamente com os outros envolvidos, que aguardavam essa decisão, agora estão aí livres da justiça. Viu, Siqueira? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mayara. Apesar de conhecer pouco sobre essa história, como a maioria dos brasileiros, eu acompanhei a minissérie, a série da Netflix, antes de vir para cá. Quando eu assinei o contrato, eu comecei a assistir, sugerido por um colega meu, disse assim, Siqueira, tu tem certeza que é para Manaus? Eu disse, por quê? Ele disse, assiste essa série? Ele disse, por quê? Eu não gosto de série, eu não gosto. O filme para mim tem começo, nem fim, tem que acabar no mesmo dia. Eu, esse negócio de estar acompanhando série, novela, eu não gosto, é lento demais, né? Amanhã, né? E antigamente a novela fazia assim, amanhã você vai ver. Cenas do próximo capítulo, você fazia, isso é uma miséria, porque eu não disse logo o que vai acontecer, não é? Era um casamento, a mulher ia dizer sim ou não, diga logo. Eu ficava doido, mas vamos lá. Então, um amigo meu, quando eu assinei o contrato com a TV A Crítica, que eu estava, o caminhão, lembra o caminhão estava na porta de casa, os móveis velhos, né? Os guarda-roupas já tudo assim, já de banda para vir para a balsa, eu não sabia que durava tanto tempo, né? Quarenta dias para eu ver o meu guarda-roupa, eu digo, meu Jesus, hein? As roupas já se acabaram. Não é assim mesmo. Aí ele disse, assista a série Bandidos na TV Esqueira. Eu disse, o Manu Vastino, ele disse, é bom você assistir. Aí eu disse, vamos lá. Eram as onze da noite, todo mundo já dormindo, eu comecei a assistir. Eu terminei, era seis da manhã. Eu disse, só termino, eu vou até a última cena, velho. Até o último capítulo. Rapaz, me deu um arrepio ali, um arrepio. meu Jesus, o senhor está me mandando para onde, Jesus? Mas se o senhor está mandando, é porque o senhor vai cuidar de mim, desse filho aqui. O senhor não ia deixar assinar um contrato desse e ir para uma guerra dessa. O senhor está comigo, o senhor nunca me abandonou. Ele disse, vai, vai para o Tico que eu te ajudarei. Vai para o Tico, aqueles três toques, sabe? Vai. E foi quando aqui eu comecei a conhecer algumas pessoas. E o interesse, eu acho que eu nunca contei isso aqui na televisão, nunca contei isso. Eu nunca contei. Quando eu chego aqui, nós ficamos alguns dias, não é escondido, fazia parte de um marketing para lançamento, a gente ficou um tempo no hotel, e a gente não podia sair, para não ser visto. Marketing de Siga e Companhia, né? A gente que se lasca, trancado, a gente estava mais ver, a recepção, bom dia, acredito, senhoras e senhores, quando a gente vai para Parintins, que era para fazer o lançamento da chegada de Siqueira e tal, quando eu desço da van, a gente foi para o aeroporto, o aeroporto pegou a van, quando a van chega em Parintins, que abre a porta, que eu boto o pé lá de fora, está quem? Rafael. O filho do Alas Souza. Para quem passou vendo a série, aquele arrepio, né? Vai e volta que você faz. Meu Jesus. Eu não conhecia ele. Eu disse, meu Jesus. Para onde o senhor Jesus disse que eu viesse? O senhor me empurrou, não é? E o Rafael me tratou muito bem. Siqueira, lhe conheço. Muito bem. Para mim, tudo era novidade. Depois comecei a encontrar o Rafael em restaurantes aqui. Ele gostava muito lá daquele toreador, lembra? Aí eu encontrava ele quase todo sábado na feijoada. E eu fui vendo o comportamento do menino. Rapaz, será que é isso mesmo que estão pintando? Porque língua, todo mundo tem. Falar mal, todo mundo fala. Falar bem também. E para falar bem é difícil das pessoas. Aí um belo dia eu disse, Rafael, tu topa me dar uma entrevista? Eu posso perguntar tudo, falar tudo? Lamentavelmente, Lamentavelmente, Houve muitos cortes nessa entrevista que eu fiz. Até hoje eu não entendo porquê. Aí vamos seguir a vida. E continuamos. Aí conheci o outro filho dele, que é muito... O menino... Willis, né? Um menino do bem. Um doce de menino. Sabe a inocência ainda? A inocência. Ele ainda tem inocência. E eu disse a ele, não entra em política não, meu filho. Olha, não vá não. Não entra em não. Não, mas eu vou... A missão do meu pai me deu. Olha, não vá não. Não vá não. Lamentavelmente, a política já não é mais aquele caminho que se imaginava, de fazer alguma coisa pelo seu povo. Lá dentro você não faz nada. O que manda é um grupo maior, que eles chamam de alto clero. Isso aqui manda, isso aqui não faz nada. Só obedece. Hoje, coloca lá a foto dos irmãos Coragem. Eu vou vender a Netflix, eu vou vender agora, de graça, olha. Assistam, você que não viu ainda, a série Bandidos na TV. Isso aconteceu em 2012, né? 12. 2009. Em 2021, chegam e dizem, olha, são inocentes. E agora? Olha, desculpa aí. É assim? Desculpa aí. Foi mal. Não era aquilo que diziam. Depois desse tempo todinho, acabaram com a carreira desses caras. Acabaram com a carreira desses caras. Já era. Esqueira conhece os dois? Só no vídeo. Mas eu tenho que falar a verdade. Hipocrisia aqui não cabe não, viu, Ninho? Aqui nesse programa não cabe não. Acabaram com a carreira desses dois. A família sofreu, e sofre muito ainda. Porque família é quem sofre. Porque os ataques, não vai soprar. Sabe? Vai para a família. Eu sabia. ladrão, filho do ladrão. Imagina. Imagina o nome do teu pai nos jornais. Imagina o nome do teu pai em tudo que é site. E no Instagram, o que não falta é comentarista político, policial, investigador. E agora nós temos muito cientistas também, fala de vacina, de laboratório. Brasileiro, ele é muito bom. É bom para tudo. Não temos Copa, então não tem. Nesse momento está faltando comentarista esportivo. Mas vai voltar logo, logo. Então, cada um que saiba do assunto. A pergunta que eu quero fazer é só essa. E a vida desses caras? Como é que vai ser agora? Olha, são inocentes, tá? Acabou aqui, encerra, vamos para casa, tá bom? Acabou a brincadeira. Tá? Tchau. Só isso. O que dizer? O que eu tenho para dizer? Siqueira, o que você diria para a esposa deles? Eu sinceramente não sei. É igual a mãe do Flávio. Já vai para o segundo Natal agora, prometeram um julgamento para Júlio, né? Julgamento não. Amanhã é audiência de instrução. Amanhã, né? Amanhã é audiência de instrução do caso Flávio. O filho da ex-primeira-dama. A mãe do Flávio chegou aqui várias vezes, vai para o segundo Natal sem o filho dela. E eu só não sei o que dizer a senhora mais. Eu só peço que a senhora não desacredite na justiça do meu país. É o terceiro Natal já. Terceiro Natal sem o filho dela. O que eu tenho para dizer para a mãe dela, para a mãe dele, é dizer, não deixe de acreditar na justiça do meu país. Eles falham por serem são seres humanos. E há um caminho longo até chegar na mesa do juiz. Há um caminho longo. E não pense que tem pouca coisa na mesa do juiz para ele olhar, não. Não pense, não. É muita coisa. E por isso, às vezes, a gente se acha está vendo a justiça eu perdi. Não existe perder ou ganhar. Tem justiça a ser feita. Ô, Siqueira, quer dizer que se você nesses processos que você responde, se você perder, eu vou agradecer. Eu vou fazer o quê? É a justiça. Não se discute. Cumpre-se. Determinação judicial. Eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Eu digo, certíssimo. Não foi determinação? Cabe recurso? Eu vou entrar. Eu vou usar as ferramentas da lei também. Cabe recurso? Advogados, vamos lá. Perdeu de novo? Paciência. Vai ter que pagar. Vai ter que ser preso. Vai ter que ser punido, Siqueira. Vamos lá. É a lei. Quem mais briga pela lei sou eu. Quem mais denuncia sou eu. Se eu não começar a justiça dentro da minha casa, que moral eu tenho? Qual é a moral que eu tenho para falar de quem quer que seja? Então, meu filho, a decisão judicial, eu respeito, não se discute. Agora, o que dizer para a família dos irmãos? Coragem. O que dizer para elas? O que dizer para aqueles que se afastaram? porque nessa hora os amiguinhos, olha. Olha. Os amigos não, porque diziam ser amigos. E a gente está sabendo bem o que é isso, como funciona agora. Agora que nós estamos sabendo. E eu fui muito destruído, Jesus Cristo inicialmente, depois os amigos de verdade. E disse, Siqueira, você já viu quem está perto de você? Olha, estou com você. Eu digo, por que está falando tão baixo? Você está comigo? Por que está falando? Fale alto aqui, estou com você. Siqueira, estou com você. escondido, como se fosse um marginal, como se eu fosse um bandido. Só é qualquer coisa. Fuja lá para casa, vai te arrombar. Por isso que eu sou eternamente grato aos meus clientes. Está aqui, clientes meus que disseram, Oi? Vamos continuar. O que é que é isso? Esses aqui, eu reconheço até debaixo d'água. Vai comigo para onde for, só se não quiser. Porque é nessa hora do aperreio, da dor, que a gente vai, quem corre na farmácia para comprar um analgésico. É nessa hora da chuva que a gente vê quem pega um guarda-chuva e diz, vem para cá, aqui, aqui, aqui. Praia, verão, mesa cheia de cerveja com camarão. É topada. No inverno. Mas, Senhor Jesus, que bom que isso acontece em nossas vidas. Agradeça. Porque ele está tirando do seu caminho pessoas que não mereciam sua amizade. Não mereciam entrar na sua casa. Sabe que abriu a porta da minha casa e depois descobri que o cara estava... Eu falando com ele, ele me dá um trauma, me dá uma tristeza, me dá uma... Mas a vida é assim. A gente só vai descobrir quem é bom e quem é ruim convivendo. Não tem como. Não há. Olha, cadê? Olha na testa dele. Tem aí? Honesto, do bem, fofoqueiro, o que é que ele é? Não tem. Lamentavelmente, a vida é assim. Ou, que bom que a vida é assim. A gente precisa conviver para descobrir quem é quem. Eu mostro os meus defeitos? Não quero mostrar meu defeito, nem quero saber o seu. Eu quero a sua amizade. Mas, agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo por dizer assim, está vendo que esse não merece entrar na sua casa, conviver no meio da sua família? Está vendo que esse você não deve chamar mais nunca para nada? Está vendo quem é seu amigo agora? Essa é a lição que eu estou tirando de tudo isso. E como é bom? Porque a gente conseguiu, né? Eita, rapaz, quem diria, né? Deus é maior, Jesus é maior, por isso que ele me dá cada livramento, não tem, ué, só o Senhor Jesus mesmo. Vamos continuar o programa? Vamos!